Hoje estamos trazendo 4 remédios caseiros que vão ajudar você a limpar o intestino, diminuir o estômago alto e a barriga inchada. Com estas receitas, você vai conseguir emagrecer rápido e perder peso de forma saudável. Escolha qual a sua receita preferida e depois deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. E antes de começar o vídeo, temos uma super dica para você que precisa emagrecer. Detoxe Mais, receitas naturais. Ele acelera o metabolismo, promove a saciedade, diminui a fome, auxilia a quebra de gordura, regula o intestino e reduz o inchaço. Ficou interessado? Quer saber mais? Fale comigo no WhatsApp. Acesse o link do nosso site na primeira descrição do vídeo. Receita número 1 Beba um copo desta bebida todas as noites. Em pouco tempo você verá uma diferença enorme na sua cintura. Tem gente que ainda pensa que perder peso e afinar a cintura é uma mera questão de vaidade. Antes fosse apenas por beleza. Se você tem excesso de gordura na barriga, isso pode ser um sinal de que seu organismo está lutando contra diabetes, hipertensão ou algum tipo de doença cardíaca. Pesquisas científicas até já mostraram que um dos principais sintomas do diabetes tipo 2 é o excesso de gordura ao redor da barriga. Reduzir a gordura abdominal não é fácil. Reconhecemos. Mas também não é impossível. E muitas pessoas conseguem isso com receitas naturais. Por exemplo, uma dica muito elogiada para secar a barriguinha é consumir o suco que vamos ensinar. Muitas são as pessoas que elogiam a receita. Por que você não faz o mesmo? Pelos ingredientes do suco, vemos logo que se trata de uma poderosa bebida termogênica. Ela também tem forte efeito alcalinizante. Ela vai nutrir seu corpo, melhorar o sistema imunológico, acelerar seu metabolismo e o mais importante, eliminar a gordura da barriga. Se você fizer alguma atividade física, isto vai reforçar o efeito da bebida. Vamos aprender a receita? Aqui está. Ingredientes. Um punhado de salsa, salsinha, um limão espremido na hora, uma colher de sopa de vinagre de maçã de boa qualidade e de preferência orgânico, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de canela em pó e meio litro de água. Modo de preparo. Simplesmente você vai bater todos os ingredientes no liquidificador e tomar logo em seguida. Substitua o jantar por esta bebida. Não coma mais nada depois dela. Por isso, o ideal é você ir para a cama um pouco antes depois de bebê-la. O consumo regular desta bebida da forma recomendada aqui promove uma impressionante queima de gordura com surpreendentes resultados. Mas atenção! Alguns hipertensos têm sensibilidade à canela e ao gengibre. Por isso, se você tiver pressão alta, deve preparar esta receita sem esses ingredientes. Receita número 2. Exploda toda a gordura da barriga sem malhar. É só beber isso antes de dormir. A hortelã e o gengibre possuem muitas propriedades medicinais, sendo considerados remédios naturais. Agora, imaginem unir os dois e preparar um delicioso chá para tomar quente ou gelado. O chá de hortelã com gengibre é excelente para emagrecer. Além disso, a bebida ajuda a melhorar todo o organismo. Veja os benefícios do chá de hortelã com gengibre. O gengibre é uma planta medicinal com sabor único. Geralmente, a planta é usada para temperar alimentos. A raiz também é usada para tratar vários tipos de doença, como resfriados, gripes, problemas circulatórios, dores de garganta, entre outras enfermidades do tipo. O produto pode ser adquirido em lojas de produtos naturais e ainda encontrado em farmácias de manipulação, feiras livres e mercados. O gengibre tem inúmeras propriedades e, entre elas, podemos destacar sua ação anticoagulante, anti-inflamatória, analgésica e digestiva. Diante de tantos benefícios, o gengibre tem sido muito procurado por quem busca nas plantas medicinais a cura para as doenças. Além disso, o gengibre ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo, relaxante do sistema intestinal e na prevenção de náuseas e vômitos. Já a hortelã ajuda na diminuição dos espasmos que ocorrem no estômago, melhora a circulação de sangue no organismo, evitando vômitos e enjoos. Além disso, a hortelã tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante, estimulando a produção de bíris e, dessa forma, ajudando a redução de produção de gases. A ação termogênica dá ao chá de gengibre com a hortelã uma qualidade de emagrecedor, especialmente por acelerar o metabolismo e, assim, estimular a queima de gorduras. Ainda que o corpo não esteja em movimento. Em conjunto com sua característica diurética, o chá de gengibre é uma bebida natural e saudável para agilizar o emagrecimento. Então, confira a receita de chá de gengibre com hortelã para emagrecer de vez. Ingredientes 1 a 2 centímetros de gengibre fresco ou 4 colheres de rizoma macerado Casca de um pequeno abacaxi 1 laranja 1 pau de canela 5 cravos da índia 3 colheres de folha de hortelã ou menta Seca ou fresca 1 litro de água Modo de preparo Prepare o gengibre Corte em pedaços e o abacaxi lavando bem sua casca e cortando-a. Faça o mesmo com a laranja. Espere a água ferver e adicione o gengibre, as cascas de laranja e abacaxi, os cravos da índia e a canela. Tampe a panela e deixe em fogo baixo. Aguarde 5 a 10 minutos. É neste momento que o mel ou açúcar mascavo devem ser adicionados. Caso utilize menta ou hortelã fresca, adicione neste momento. Logo após, desligue o fogo. Adicione a menta ou hortelã seca e mantenha a tampa da panela fechada. Adicione uma pitada de suco de laranja. Espere a temperatura baixar um pouco, coe e desfrute. O chá de gengibre com hortelã são para todos os gostos, já que podem ser adicionadas as mais diversas especiarias nele. Além disso, ele pode ser tomado tanto quente quanto frio. E só de saber o incrível bem que faz para a saúde, dá até mais vontade de tomar. Espero que aproveitem as dicas e tomem muitos chás deliciosos para emagrecer. Receita número 3 3 Bebidas com Banana para Perder Peso, Queimar Gordura e Desinchar A banana é um alimento delicioso e, por seu alto conteúdo de potássio, é de grande ajuda para combater a retenção de líquidos, que ocorre no organismo e que também causa inflamação no abdômen e em outras áreas do corpo. Ao combinar este alimento com ingredientes que queimam gordura, podemos preparar receitas incríveis, que oferecem energia e ajudam a perder peso de forma saudável. Bebida com Banana e Linhaça Esta deliciosa batida de banana e linhaça ajuda a nos sentirmos mais satisfeitos, combate a retenção de líquidos e ajuda a melhorar a digestão. Ingredientes Suco de uma laranja, uma banana, duas colheres de soro de leite, duas colheres de semente de linhaça. Modo de Preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até que fiquem completamente integrados. Para melhores resultados, esta bebida deve ser consumida como um substituto do café da manhã. Bebida com Banana e Espinafre Esta bebida fornece ao seu corpo uma energia extra e vitaminas para começar o dia da melhor maneira possível. É ideal para aumentar o rendimento esportivo, combater a ansiedade pela comida e perder peso. Ingredientes Uma banana, 200 gramas de espinafre fresco, meia xícara de iogurte desnatado, um terço de xícara de cereal picado e uma colher de mel. Modo de Preparo Introduza todos os ingredientes no liquidificador e bata-os até que fiquem completamente integrados, assim como no caso anterior. Deve ser consumido como substituto do café da manhã. Bebida com Banana e Frutas Silvestres Esta deliciosa bebida oferece ao seu organismo uma quantidade importante de antioxidantes e outros nutrientes essenciais para melhorar a saúde e perder peso. Seus ingredientes reduzem o apetite e impedem os exageros calóricos ao longo do dia. Além disso, é ótima para combater a retenção de líquidos e prevenir a prisão de ventre. Ingredientes Uma colher de mel, uma banana, meia xícara de água morna, uma colher de gengibre ralado, uma xícara de mirtilos, amoras ou framboesas. Modo de Preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata-os até que fiquem bem integrados. Beba esta bebida bem fresca em jejum ou como substituto do café da manhã. Se quiser, você pode ingeri-la e depois esperar cerca de 45 minutos para tomar o café da manhã. Estas bebidas são somente um complemento da dieta e devem ser acompanhadas de uma boa alimentação e exercícios para conseguir alcançar os resultados esperados. Receita número 4 Bebida que vai desinchar e queimar a gordura da sua barriga e ajudar a emagrecer até 1 kg por dia. Está querendo perder peso e não consegue? Então esta receita com certeza vai ajudar você. O suco de abacaxi e pepino possui forte ação estimuladora do emagrecimento. Além de ajudar no emagrecimento saudável, esta bebida é rica em vitamina C que ajuda a fortalecer as defesas do organismo. E como é que se faz o suco de abacaxi e pepino com linhaça? É simples demais. Anote aí. Ingredientes. Duas fatias grossas de abacaxi, meio pepino cru descascado, duas colheres de sopa de linhaça, meio copo de água, modo de preparo. Bata muito bem todos os ingredientes no liquidificador. Beba logo em seguida. Tome este suco duas vezes ao dia, de preferência em jejum e um pouco antes do almoço. Receita extra. Conheça o suco que ajuda a emagrecer 1 kg por dia. O segredo deste suco é bastante simples, pois ele faz a eliminação da retenção de líquidos. Desta forma, desinche o corpo e ao mesmo tempo desintoxica os órgãos, como os rins, fígado e intestino. Sendo assim, você irá emagrecer rapidamente. Ingredientes. 1 limão espremido, 1 ramo de salsa, 250 ml de água filtrada. Modo de preparo. Coloque no liquidificador os ingredientes e bata. Se achar necessário, adoce com uma gota de mel natural. Fique atento no horário de preparação, pois o ideal é que preparem à noite e deixe repousando na geladeira durante toda a noite. Ao amanhecer, beba o suco em jejum. Além de ganhar energia, irá perder 1 kg por dia. Para melhores resultados, é essencial manter uma alimentação saudável e incluir uma atividade física ou caminhada de ao menos meia hora todos os dias. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas.